E salve, salve, salve né, todos aí minha galera do meu canal aí Nirvana Tech No vídeo de hoje minha galera vai ser um vídeo bem legal Onde eu vou falar aqui um assunto né, onde muita gente me pergunta né Eu já vou adiantar pra você né, que é Nirvana, quando o Avaquim vai lançar o beijo né Minha galera é uma coisa aí que eu vou falar pra vocês aí né, não vou dizer quando né, vai ser porque é isso aí né Mas eu vou mostrar uma coisa né, que eu já vi aqui dentro do jogo Que fica até o finalzinho que vocês vão entender o porquê Tá, então fica ligadinho aí até o final do vídeo Que você vai saber o porquê eu vou falar isso em relação a essa pergunta aí que muita gente me faz Em relação quando o Avaquim vai lançar o beijo Eu vou dizer os meus pontos aí, o que eu acho e tudo mais, beleza? E eu já deixo aqui minha galera, o meu agradecimento a cada pessoa que me manda mensagem lá no meu direct Eu agradeço demais, peço também desculpa né, por eu demorar um pouco pra responder Porque são muitas mensagens que eu recebo né Pra quem acompanha lá meu IG sabe que minha vida é um pouco corrida Eu sempre tô postando lá, caso você não me siga Convido você que tá ouvindo esse vídeo aí, assistindo, a me seguir lá Que lá a gente fica mais próximos né, que é no ING Que é de GUSTE, onde minhas redes sociais Tá tudo linkado aí embaixo tá E convido você que é o de paraquedas e não é inscrito no meu canal A se inscrever, pra acompanhar um pouco minha trajetória, minha luta aí E deixar aquele joinha né, compartilha também com seus amigos Pra conhecer um pouco o meu trabalho Pra quem já faz parte aí do canal da família Eu sou muito grato pela sua presença por aqui, beleza? Então vamos lá o vídeo minha galera Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco das novidades Que foi lançada ontem, quinta-feira Dia 16, eu tô gravando esse vídeo aí dia 17 de fevereiro Beleza? Hoje é sexta-feira Já desejo aí a cada um um bom final de semana né Pra quem tá assistindo um vídeo aí na sexta-feira Então vamos lá, vamos dar um rolê aqui nos pacotes Pra gente ver se os pacotes foram atualizados Os pacotes ainda não foram atualizados Ainda continuam os 4 pacotes aí né Que é do Preguiça, Festa do Pijama, Oferta do Glamour E o pacote da flecha de cupido né Então aqui não teve atualização Mas chegou uma atualização de um pacote que tá escondidinho Né, só você clicar aqui nas paradas das coisas de De ofertas que você vão ver ó Que é o pacote da Casa dos Corações Eu achei isso muito lindinho Onde vem 400 de moedas roxas né minha galera O preço tá um pouco né Não tá tão puxado né Pra quem pode comprar aí vai comprar de Buenas Onde vem 400 de moedinhas roxas Tô achando muito bom o Avaquim tá colocando as moedas roxas né Que é uma moeda que praticamente tá valendo mais a pena Tendo o game do que usar vacões né Que é tudo que o Avaquim tá né Praticamente lançando Não tá lançando mais quase nada em Avaquim Só pra quem quer completar as coleções das coisas Que tão aí em Avaquim Como conjunto de animação, algumas roupas né Que ainda o Avaquim tá vendendo Mas praticamente a loja toda tá sendo lançada só nas moedinhas roxas né Eu acho muito legal Essa parada aí que o Avaquim tá fazendo E botar as moedas né Roxas já é o segundo Não o segundo não Já é o quarto e o quinto pacote que o Avaquim lança Com essas paradas de moedas roxas O penúltimo foi do Ursinho Onde vinha 200 de moedas roxas Tava no valor de 22 reais e alguns centavos E agora tem esse aí no valor de 83 reais e 59 centavos Com essa casa aí Onde é uma casa muito legal né Pra quem não conheceu Visita lá E essa casa tá disponível aqui ó Que é o dos lançamentos aí Que tá aqui ó Pra quem quiser visitar a casa A casa dos corações É só você clicar embaixo em pré-visualizar Que você já vai diretamente lá Beleza? Então vamos lá Esse aí é um dos lançamentos aí Que foi lançado ontem A parte de Patches Queen Não foi lançado nada Nas partes de conjunto de animações aqui Danças, poses Foi lançado algumas poses Tá minha galera Foi lançado algumas poses E eu já vou falar aqui pra vocês uma parada Olha minha galera Essa pose aqui Olha nos meus olhos Já tá quase respondendo a pergunta Que me fizeram lá no meu engenho Será que o Avaquim vai lançar o beijo? Se vocês verem essa pose aqui Olhem nos meus olhos Já tá quase quase pra lançar o beijo Eu tenho certeza Quando o Avaquim for lançar o beijinho Não vai ser aquele beijo de voo Aquele beijo Desentupidou Tá minha galera Não pensa isso Deve ser aquele selinho né Com certeza que se ele for lançar um beijinho Vai ser aquele selinho né Mas só em lançar o selinho Já tá bom demais né Eu acho que o Avaquim já passou do tempo De lançar E muita gente vai dizer Nossa mas tem crianças Tem isso tem aquilo Lembrando que o jogo É pra 13 É 14 anos Não sei direito Né minha galera Mas um selinho né Minha galera Não vai desvalorizar o game Nem a desenvoltura de ninguém Por causa de um beijo Né De um selinho né Porque eu sei que muita gente Vai falar isso né Mas tem tanta gente aí Que tá Tendo ideia né Pra o jogo lançar Pessoa de barriga Pessoa disso Pessoa daquilo Pô Né Se for pra lançar Um selinho Não vai Nossa Não vai ter nada assim De desvalorizar Se é criança que joga Se é adulto que joga Porque é um selinho né Minha galera Né Então Respondendo a pergunta Eu acho Que já tá quase próximo Né De o Avakim lançar Porque vocês podem ver Tem muitas poses Que ele tá lançando Muito próximas né Principalmente essa aí Olha nos meus olhos É uma das poses Que eu achei Muito linda Que o Avakim lançou E vocês veem ó Que tem tudo ó Vamos rebolar Todas as poses Tudo juntinho Tudo par né Ó Essa aqui ó Confia em mim Então por que não O Avakim não lançar Né minha galera Era o selinho né Eu acharia tão legal Que ele lançasse Essa aí né Eu vamos aguardar aí Pra gente ver Né minha galera Porque as poses Você vê que já estão Muito próximas Né Se as pessoas Vê aí as poses Que ele lançou Muito próximas Principalmente essa última Agora Foi lançada ontem aí Olha nos meus olhos Né Essa aqui tá muito Top demais Né E vamos aguardar Pra quem sabe né A esperança É a única Que morre né A gente sempre Tem que ter esperança E quem sabe O Avakim não vá um dia Surpreender a gente Pelo menos Com um selinho Porque já tem tanta coisa Aí Até a gente for parar Pra pensar Pior do que um selinho Né Eu não vou nem Entrar em detalhe Que o Avakim já lançou Né Pior do que um selinho Então Essa é minha opinião Em relação A responder Na pergunta Que muita gente Me fez Lá no meu Em G Beleza E vamos dar um rolê Aqui ó Praticamente foi lançado Algumas roupas Belíssimas roupas Aqui dos homens Algumas blusas Aqui que eu fiquei Totalmente encantado Né Roupa pretas Né Que eu gosto demais De preto Foi lançado Jaquetas Foi lançado Calças Né Calça Caltres Ó Foi lançado Esse tipo de calça Algumas blusas Algumas sapatos Algumas roupas Né Então Da asa pra cima Foram os lançamentos De ontem Beleza Agora na parte Aqui das meninas A mesma coisa Né Minha galera Foi lançado Algumas roupas Né Tipo a roupa De faroeste Aquela pegada Toda Né Roupa com armas Né Nas laterais Aí Né Pra nossa senhora Né E foi lançada Também essas pinturas Aqui que muita gente Gostou Né Tem muitas pessoas Ficam encantadas Aqui com essas pinturas Né Onde ela muda de cor Né Conforme você usa Aí no seu rostinho Deixa eu botar Aqui minha cremosa Que é minha modelo Né Então você muda As cores Aqui ó Olha que legal Das pinturas Né Quando ela piscou O olho Dá pra ver Ó Vamos esperar Ela piscar o olho Aí Pisca Oxa Agora lá Piscou Tá vendo Então muita gente Ficou encantada Aqui com essas pinturas Né Aí ó Vai dar um destaque Bem legal Né Uma maquiagem Uma mulher Assim Fica muito lindo Né Pra quem gosta Assim Que bota o avatar Nossa Tem avatares Aí que eu olho Que eu acho Lindo demais Como uma pessoa Tem a criatividade Também foi lançado Alguns vestidos De noivas Né Pra quem quer Casar Aquela parada Toda Né E os cabelos Aí Que muita gente Ficou encantada Aí que foi o último Lançamento Que eu mostrei No último vídeo Pra quem não viu Tá aí no canal Beleza Praticamente Foi esses Os lançamentos Nas partes De casa Sempre quando é lançado As casas novas Lanças Os móveis Todos em destaques Né Praticamente Tudo nos roxos Né Nas paradas Dos pacotes Ainda continua Os mesmos Pacotes Aí que eu mostrei Na última Atualização Beleza Então praticamente Foi essas novidades Né Não teve tantas Novidades Assim No concurso Ainda continua O evento Né Que falta pouco Tempo Aí pra acabar O evento Na caixa Misteriosa Também teve Atualização Aqui que eu não Vou deixar De não mostrar Que são Três itens Raros Lembrando que Esses três itens Já Muita gente Já tem Mas se torna Raro Porque algumas Pessoas Possuem Outras Não Então caso Você queira Possuir Alguns deles Basta tentar Sorte Aí Na caixa Misteriosa E o evento Logo logo Tá indo embora Né Minha galera Onde falta Aí Seis dias Pra se terminar O evento E aqui O concurso De moda Tá rolando Preto e branco Né O exclusivo Do concurso De moda Que falam Que esse item É totalmente Exclusivo Onde é um coração E uma flor Caso você Queira possuir Isso aí Basta participar Do concurso E tá rolando Esses concursos Aí Tá vendo E mais dois Ali Que já vai Iniciar Quando você Tiver Assistindo Esse vídeo Com certeza Já iniciou Beleza Então praticamente É isso Espero de coração Que vocês tenham gostado De curtir As novidades Espero que tenha Gostado Do que eu falei Do ponto de vista Em relação Ao selinho Que o Avaquim O vídeo Até o final Que Deus Abençoe Cada um De vocês E todos Ao redor Ótimo Fim de semana E até o próximo Vídeo 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 Vídeo